Dia 31 de dezembro, são seis e meia. Da manhã, estão realizando aqui o tradicional treino do Mendanha, último dia do ano. É isso aí, vamos continuar que o treino vai parar. Valeu, feliz ano novo a todos, com muita saúde, Deus do coração, é isso aí, vamos lá. Hoje, 21 de dezembro de 2018, estamos aqui no treino da subida do Mendanha, é o último do ano, e vamos aí. Do meu lado é Jorge Serqueira, amigão aí das corridas, está sempre dando dica para a gente que é amador, vamos aí que, como ele mesmo diz, a palavra dele, o treino jamais pode parar. É isso aí. Vamos lá, galera. Fica garoto. Fica garoto. Fica garoto. Fica garoto. Fica garoto. Vamos lá, vamos lá. Vou largar aqui, sai. Vai acabar essa água, dá? Vou acabar. Já fui. Hoje em dia eu estou indo. Vou pegar uma comida. Quase chegando na torre de venda. Dei alguns minutos. Vamos lá. Vai estar lá para chutar ela. Vamos lá. Vamos que vamos. Treino para ir parar. Chegando aqui. Mais um treino. Bom dia. Bom dia 31 de dezembro de 2018. Estamos aqui no tradicional treino da subida mendanha. Muitos já chegaram aqui. Galera aí. Isso aí. Último treino do ano. Tem mais gente chegando aí. É isso aí. É isso aí. Consol, é um motivo de gratidão a Deus, né? Por mais um ano que se findou. E essa corrida aqui, se possível for, eu nunca vou querer que ela seja uma corrida que seja aquela competição para se ganhar medalha. Porque eu acho que todos nós somos vencedores. Todos nós, hoje aqui, ganhamos uma medalha por ter vencido a batalha de 2018. Amém. Tem aqueles irmãos que, com certeza, não estão no nosso meio. E a gente sabe quem é. E esses ganharam a coroa de glória. Vamos em cima. Vamos em cima. Torcendo pela gente, dando maior força. E a todos nós que ficamos aqui, eu deixo essa passagem bíblica, lá em Salmo 126, que diz Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. É o momento de a gente refletir e agradecer a Deus por cada minuto, por cada segundo, por cada corrida, por cada momento de confraternização, por cada momento de dificuldade que nós passamos. Que Deus nos deu força e nós conseguimos superar tudo. E hoje nós estamos aqui. E podemos falar que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Muitos não estão aqui, irmão. Hoje nós podemos estar aqui. Todo mundo, irmão, irmão, vamos hoje visitar o irmãozinho, que ele está lá, um corredor que não está podendo correr. Mas nós estamos aqui. Podemos estar visitando o Zico. O Zico passou por dificuldade esse ano aí. O Zico é uma vitória, é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus hoje aqui. E todos nós somos um milagre de Deus. Todos nós. Porque chegar até aqui, irmão, é bênção de Deus. Fechando o ano. Eu deixo essa palavra aqui. Que Deus possa renovar as nossas forças. Que em 2019 nós possamos estar aqui novamente falando assim. Senhor, o que eu posso te dar pelos benefícios que tu me concedeste no ano de 2019. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer por todos os benefícios que tu nos concedeu no ano de 2018, ó Pai. E nós teremos entregar os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos parentes em tuas mãos. E te pedir graça e misericórdia para que no ano de 2019 nós possamos ter saúde. Para nós estarmos nos confraternizando, correndo, trabalhando, cuidando da nossa família, ó Deus. Que tu nos possa, Senhor, que tu possa nos abençoar, ó Deus. Que tu nos possa, Senhor, fazer os servos gratos a ti, Senhor. Diante dos problemas, diante da dificuldade, nós possamos sempre te buscar, Senhor. E saber, Senhor, que tu és o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação, Pai. Toma cada amigo, Pai. Toma cada irmão aqui, Pai. Toma cada família aqui, Senhor. Nos prepara para esse novo ano que se inicia, Pai. E nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Pela saúde, ó Pai, que tu nos deste, ó Pai, no dia 31, agora de dezembro. E podemos aqui subir cheio de saúde, ó Pai, nessa torre e te agradecer. E recebermos essa coroa, Senhor. Essa coroa de gratidão, ó Pai. E nós queremos também te agradecer por aqueles irmãos que se foram. Pelaqueles corredores que se foram, ó Pai. Que foram amigos, ó Pai. Que ficaram sempre conosco. Mas hoje estão contigo na glória, Pai. Receberam aquela coroa de glória. Que um dia todos nós vamos receber, ó Pai. Mas fica conosco, ó Pai. Abençoa. Toma cada família aqui em tuas mãos. Nós te louvamos. Nós te agradecemos por esse momento, ó Pai. No nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, após a competição aqui no Cristo, é hora de descer. Sabe por quê? Porque o treino jamais deve parar. Valeu. Valeu, galera. Valeu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL